Shalom meninas, sejam bem vindas a mais um vídeo, prezadas mulheres, vamos aprender a ler aqui no transliterado o salmo de número 1 que eu li no vídeo passado em hebraico das quadráticas e vocês encontrarão todos os terrilim, todos os salmos transliterados aqui no site da Rabad, basta vocês pesquisarem no google colocar terrilim transliterado ou salmos transliterado e vai abrir aqui no site da Rabad, tem os 5 livros de salmos, que são 150 salmos no total divididos em 5, ok? Bem, o salmo 1, eu vou dar as dicas aqui para que vocês possam aprender a ler, eu espero que possa ajudar da forma que eu vou passar para vocês. Bem, o Ashirei, vocês vão encontrar aqui o SH na palavra Ashirei logo no início do salmo e corresponde a letra Shin em hebraico e o som que ele assume é de como se fosse na palavra show em inglês, show, aí você lembra da palavra show em inglês, lembra o som, fica como se fosse um raiz, o H que aparece na palavra logo no início e não seria raiz, vocês vão ler como o som da palavra, como se fosse o mesmo som da palavra Ralph em inglês, então fica raiz e isso tanto faz se for no início da palavra, no meio da palavra você vai fazer o mesmo som, raiz, depois em seguida vem o Asher, Asher, Observe que o SH novamente é o som Asher, Asher e o Reish no final, que é o que esse R aí corresponde ao Reish no hebraico, a consoante Reish em hebraico então ela é bem pronunciada assim, faz aquele R, é como se fosse o mesmo re que você faz na palavra caro, caro, é a mesma coisa lo ralar, lo ralar, a mesma coisa que eu expliquei no raiz, no ralar você faz o mesmo som de Ralph, né, Ralph é o mesmo som que você faz do H na palavra Ralph, você faz do H na palavra ralar, ok, e no final CH assume o som de J como em espanhol, se você observar bem esse ralar, ralar, ou RR, né, na palavra carro e temos também a palavra BATSAT, BATSAT, tem esse T no final que você tem que pronunciar sempre as consoantes que aparecerem no final das palavras em hebraico nunca omitam o som dessa consoante que vocês mudam a palavra, mudou o som, mudou a palavra, depois vem REXAEMA REXAEMA, observe que o M no final não faz REXAIM, REXAIM, olha só o som como é diferente o MEM final, é o MEM SOFIT em hebraico, corresponde a letra M na nossa língua portuguesa aí o som dele é bem assim, pronunciado, e parece até que tem um Azinho no final quando você fala MEMA, você junta o lábio superior com o inferior e aí pronuncia MEMA, MEMA depois vem o VEDERER, o VEDERER, a mesma coisa, o CH no final é o HAF SOFIT, ok depois vem RATAIMA, RATAIMA, é a mesma situação que eu expliquei antes no RATAIMA, né que logo no início nós encontramos a consoante RETE, RETE, e na consoante RETE é o mesmo som que aparece no RAF na consoante RETE, quando substitui no transliterado então vai ser esse mesmo som que eu expliquei anteriormente então recapitulando, sempre que for uma transliteração e na palavra tiver o CH esse CH mesmo correspondendo a um HAF, um HAF SOFIT, que é um HAF final ou a um RETE, o som vai ser como se fosse RR ou J em espanhol quando aparecer o H no início, no meio da palavra, você vai ler com o mesmo som como se você estivesse fazendo a palavra RALF em inglês, ok quando aparecer o R que corresponde ao REICH, você vai fazer o som como se fosse na palavra CARO CARO, ACHER, ACHER, observem aí, ok então vamos lá então, nós estávamos aqui no RATA IMA e agora vamos para LO AMAD LO AMAD, observem que o D eu pronunciei o D está sendo pronunciado gente, perdoa esse som aí que meu esposo está trabalhando aqui, viu eu não posso parar e aí, por isso que está esse barulhinho, me desculpem O VEMUXAV, observem que eu também ressalto o V no final LETSIM, 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 o MEN também aqui corresponde ao M LO YASHAV, LO YASHAV, ok bem, eu acho que já é suficiente, vamos ler o Salmo ACHER-EHA-ISH ACHER LUHALACH, VAATZAT RESHAIM, UVEDERH HATTAIM, LO AMAD, UVEMUSHAV, LETSIM, LO YASHAV que em be'torat ha'M hêfzo ube'toratO yige yomam va'laila v'chaya k'a'iç shatul al polgae maim asher piriyo iten, b'aito v'alichu loibol v'chol asher ya'ce iacliach l'ohen charishaim que'im k'amoz asher t'idipayno roach alken lo yakumo reshaim b'ましたpach Espero que vocês tenham gostado No próximo vídeo nós vamos aprender Outro Terrilim E deixem o like aqui abaixo desse vídeo Não deixem de compartilhar Para ajudar outras pessoas Se inscrevam no nosso canal E me ajudem nesse trabalho, gente Eu quero levar muita luz divina ao mundo E a luz divina Ela é Adquirida por cada um de nós Cada vez que recitamos os Terrilim Os Salmos do Rei Davi Tá bom, Davi? Então um abração para vocês Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado, meninas Shalom, shalom Foi bom estar com vocês